E aí galera, beleza? Mais um vídeo, hoje vocês vão se encher de vídeo hoje, não é uma brincadeira, vou gravar mais esse aqui, daí vou dar um tempinho aí pra vocês respirarem aí São 13 horas agora, a gente já tá na Fernão Dias, estamos aqui na região de Atibaia Região de Atibaia aqui, Fernão Dias, ABR 381 Região de Atibaia, uma hora da tarde, dia 5 de setembro de 2021, a temperatura já foi lá em cima, tá 30 graus já Vou gravar esse pedacinho aqui de Atibaia aqui, pediram que eu gravar um pouquinho aqui Até falaram o nome do bairro ali E eu acabei esquecendo o nome do bairro, mas é, depois de Atibaia aqui, pediram pra gravar, né, um pedacinho de Atibaia E um pouquinho depois aqui, vamos ver se a gente vê a placa ali, se eu ver a placa do bairro que o rapaz falou ali, eu vou lembrar Atibaia, Jardim Brasil, não, é, deixa, depois Mais ou menos uns 10 minutos depois ali de Atibaia Eu ainda não parei para almoçar, eu passei a Marginal lá, Marginal Tietê, antes que desse o horário ali. Aí já saímos lá na Marginal, já saímos na Fernão Dias aqui, agora daqui a pouquinho já vamos parar ali. Daqui a pouquinho vamos parar para almoçar. Ai ai, nossa. Quarto vídeo já esse hoje, vou gravar mais esse e depois vou dar um ar da graça. Vou dar um descanso para vocês, se não fica muito vídeo no mesmo dia. Mas, se pá, eu gravo mais alguma coisa, tem que eu não poste hoje, poste amanhã. Mas hoje é domingo, hoje vocês estão de boa em casa ainda, se quiser assistir os vídeos aí, já tem bastante para vocês assistirem hoje. Quem não assistiu ainda os anteriores a esse, gravei de madrugada saindo lá de Curitiba, depois gravei ali a Serra do Azeite, depois gravei a Serra do Noventa e agora estamos gravando aqui passagem por Atibaia aqui, São Paulo. Como é que pode, né? Eu li agora há pouco o comentário ali, falando o nome do bairro ali e já... Já, 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 forget, forget. Vamos lá. Só que vamos lá. Tomara que eu consiga mostrar o que o rapaz pediu ali né, sempre que dá a gente tenta né, gravar aí alguma localidade que vocês pedem aí quando dá dá, quando não dá, infelizmente não dá Caetetuba, região de Atibaia, aqui na rodovia Fernão Dias Domingo aí né, final de semana aí, feriado prolongado aí, um movimento intenso mesmo né Tanto lá na Regis estava bastante movimento, aqui também, na Marginal ali tinha muito movimento no rodoanel E agora aqui na Fernão Dias E agora aqui na Fernão Dias Se eu não lembrar o nome do bairro né, o menino lá pediu lá Menino, que a pessoa comentou lá pediu né, se eu não lembrar o nome do bairro, vamos gravando aqui, tomara que mostre né A gente já está quase chegando na Fernão Dias aí Fernão Dias não, perdão Estamos quase chegando na Dom Pedro né, vamos passar debaixo da Dom Pedro ali A 500 metros aí tem a saída pra Dom Pedro né Saindo logo à direita você sai sentido Jacareí né, Iracaia, Jacareí Passando por baixo você pega sentido Campinas aí Jarinu, Campinas Itatiba Aqui ó, a saída aqui sai sentido Campinas aí A rodovia Dom Pedro né Vamos achar já já um lugar pra um cheirinho de café Ali atrás tava um cheirinho de café gostoso Já já vamos achar um lugar pra nós bater um gordurame aí Eu parei Eu parei Eu acho que era Umas 3 horas da manhã galera Mais ou menos a hora que eu parei ali Dormi até as 7 horas 7h15 E Já demos linha na pipa lá né Saímos lá do posto represa lá no estado do Paraná ainda Saímos lá do posto represa e Viemos fincado aí Põe no 12 e vai embora Quanto mais cedo chegar lá A chance de descarregar antes do almoço amanhã aumenta Chegar muito tarde lá Daí enche do caminhão né Se bem que Ultimamente nos lugares não tem muito a ver né Vai do que eles estão precisando né Bragança Paulista 17km aí Joanópolis 51 Joanópolis 51 Belo Horizonte 516km ainda Aff Tem chão até BH ainda Agora deu uma diminuidinha aí no movimento aí Pequena diminuída aí Pequena diminuída aí Um abraço pra galera da região de Atibaia Galera de São Paulo aí na região toda aí Atibaia, Bragança Paulista Toda a região Um abraço Um abraço de A a Z Galera de Guarulhos ali São Paulo capital E os interiorzão de São Paulo ali né Tem 32km até 32km até A divisa de Estados aí São Paulo com Minas Gerais São Paulo com Minas Gerais Tchau 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 Acho que eu vou parar aqui agora no próximo posto Não sei se já deu, né, ou se já gravamos a localidade que pediram ali, se não gravamos, peço mil perdões, vamos parar ali pra almoçar ali que já deu hora já, né, já passou a hora de almoçar, é uma hora e treze já. Tem mais um quilômetro ainda aí, né, vai que, né, falou dez minutos depois de Atibaia, mas é em Atibaia mesmo, mas nós já passamos já aí, né, Vamos parar pra almoçar aqui. Olha quem que eu encontrei aqui. Como é que esse homem chegou aqui antes que eu, se eu não parei, e eu passei lá na serra, ó, deve ser outro caminhão. Deve estar indo lá para o lado de BH. Vamos pegar também. Vamos achar um lugar ali para nós encostar ali. Opa, tinha uma lombadinha ali. Será que eu caibo ali? Ou será que eu caibo? Eu caibo, né, não sei se o caminhão cabe ali. Já que acho que não. É muito estreitinho. Vamos achar mais pra frente ali um pouquinho. A galera parou tudo para almoçar na mesma hora. O que é vaga só para trupe, só. E esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Caminhão pequeno dá para estacionar aqui, na carreta já não dá. Não, mas aqui tem lugar, ó. E aí, ó. Hoje é domingo. Hoje está tudo fechado ali. Vamos encostar por aqui mesmo e almoçar aqui. Olha nós lá. Beleza, galera? Esse barulho é do cinto que eu acabei de tirar aqui. Por isso que está esse apito aí. Beleza? Vamos lá comer. Saciar a fome. E depois nós damos seguimento na viagem, tá bom? Eterno abençoe a vida de cada um. Muito obrigado pela companhia. E vamos que vamos aí. Vamos juntos aí para a contagem, tá bom? Um abraço para a galera toda de Atibaia aí. Tudo é bom, galera. E aí